Música Bem, estamos de volta com você nesse momento e nós vamos hoje refletir um pouco numa passagem do primeiro capítulo de Isaías eu convido você, se você tem uma Bíblia, a abrir comigo mas antes de nós abrirmos a Bíblia, eu gostaria de mandar um abraço há uma telespectadora assídua aqui do Ministério Abrindo a Bíblia é a irmã Antônia Guedes Lopes um grande abraço para você, irmã Antônia Guedes Lopes que o Senhor lhe abençoe, você sempre está ligada na palavra porque você ama Deus e também um abraço a sua filha, Maria de Jesus que enviou um pequeno bilhete para mim e me disse que você, minha irmã, está sempre nos acompanhando sempre ligada na palavra de Deus um grande abraço e que bom ter a tua companhia aqui conosco todos os dias nós vamos começar aqui e refletir sobre essa passagem e ela retrata a condição moral e espiritual do povo de Judá a nação de Judá e também de Jerusalém o profeta que Deus levanta para advertir para falar, para mostrar não é? e dirigir esse povo é o profeta Isaías então essas palavras que nós vamos agora ouvir que nós vamos estudar elas não são não é uma procedência delas não vem da mente de Isaías ele é a boca de Deus então as palavras são de Deus Isaías só fala aquilo que Deus coloca para ele no coração dele para transmitir então aqui mostra para a gente que a procedência destas palavras vem diretamente de Deus você vai poder ver isso claramente no versículo 2 que diz assim ouvi ó céus e dá ouvidos ó terra porque o Senhor é quem vos fala olha que palavra forte está aqui ouvi ó céus e dá ouvido para mim todos os moradores da terra porque quem porque o Senhor é quem fala então aqui é uma palavra direta de Deus para os seus filhos e é uma palavra de lamento de lamento de tristeza porque Deus deixa bem claro aqui o que ele está dizendo para os seus filhos ele não está ali encobrindo nada é uma palavra muito forte inclusive para nós hoje uma palavra que transcende o tempo uma palavra que hoje ela também vai falar aos nossos corações porque ela é a palavra de Deus e a palavra de Deus não está restrita no tempo e no espaço ela pode ter sido falada milhares de anos muitos anos passados mas ela é viva eficaz e poderosa hoje e Deus fala o seguinte eu criei filhos olha que interessante Deus está falando eu criei eu levantei eu eduquei eu tratei eu cuidei eu zelei eu fiz tudo como um pai porque pai cria filhos e Deus fala isso eu como pai eu criei filhos e esse povo não era um povo desconhecido de Deus um povo pagão era filhos povo que Deus havia gerado criado cuidado zelado amparado e feito tantas coisas na vida deles então Deus já começa dizendo eu criei filhos eles eram então pessoas que tinham o cuidado o amparo a mão a proteção de Deus então Deus está dizendo aqui outras palavras são meus são meus filhos criados por mim mas aí Deus fala mais além de criar esses filhos eu o senhor os engrandeci o que Deus está dizendo com isso Deus está dizendo eu honrei eles eu dei a eles grandes coisas dei a eles uma posição dei a eles um nome dei a eles honra dei a eles força ajudei a crescer eu valorizei eu honrei mas eles estão revoltados contra mim é assim que começa o primeiro capítulo de Isaías o profeta fala lamenta aquilo que Deus coloca na boca dele porque as palavras são de Deus Deus fala os filhos são meus eu os criei mas eles estão revoltados e aí ele fala uma palavra muito forte no versículo 3 ao que estava acontecendo era tão distante era tão o desconhecimento sabe o distanciar de Deus era tão evidente que Deus usa um linguajar muito claro aqui no versículo 3 ele fala o boi conhece o seu dono o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece o dono da sua manjedoura olha o linguajar olha o exemplo que Deus está dando um simples animal você está falando do ser humano aqui você está dando um exemplo de um animal que não tem a inteligência do homem que ele criou os filhos ele está falando um boi que é muito mais simples muito menos inteligente conhece aquele que possui ele o seu possuidor o seu dono e o jumento o dono da manjedoura onde ele se onde ele dorme onde ele come onde ele tem ali o feno onde ele está ali sendo cuidado até um jumentinho nós até dizemos que ele é burro né um jegue um jumento conhece o seu dono mas o meu povo o povo de Israel o meu povo não tem conhecimento de mim é a palavra de Deus ele diz o povo de Israel não tem conhecimento o meu povo não entende em outras palavras Deus está falando meu povo não me conhece o meu povo não sabe quem eu sou não sabe do Deus amável do Deus poderoso do Deus provedor do Deus generoso do Deus perdoador do Deus que está com as mãos estendidas para abençoar guardar proteger prosperar alimentar fazer coisas boas eles não me conhecem não tem comunhão comigo porque conhecer Deus e aqui que vai entrar essa palavra para o nosso cotidiano para nós hoje está a palavra conhecer Deus significa ter um relacionamento com Deus ter comunhão com Deus falar com Deus assim como você fala com tantas pessoas falar com Deus precisa mudar de voz não ser natural fale com ele com reverência com amor com respeito ou você pode chegar para ele e orar orar chama-se falar com Deus então esta é a comunhão que Deus quer ele quer ser conhecido mas como é que a gente vai conhecer Deus se não chegamos para ele perto dele na oração na busca da sua palavra da sua lei então Deus está falando não me conhece porque não tem comunhão não tem relacionamento não tem vida no altar não tem vida comigo não me adoram não me louvam não tem uma vida de intimidade sabe de falar comigo ouvir o que eu tenho a dizer de sabe um intercâmbio uma 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 comunicação porque comunicação tem duas vias tem um feedback você fala alguém responde fala não é então não tem isso Deus está falando eu criei filhos mas eles não me ouvem eles não me conhecem e porque não me conhecem não me entendem e aqui hoje que o Espírito Santo me leva a falar uma palavra de vida para pessoas hoje que estão assistindo muitas pessoas não entendem Deus mas elas não entendem a palavra dele o plano dele os preceitos dele primeiramente porque não o conhecem nunca poderá haver entendimento sem primeiro haver conhecimento eu tenho que conhecer Deus para entender seus caminhos entender seus planos entender seus projetos para minha vida e Deus está falando aqui olha eles não me conhecem o meu povo não me entende Deus está falando bem claro para nós e por esse motivo interessante que na mesma frase onde Deus fala não me conhecem ele fala não me entendem isso quer dizer então que conhecimento precede entendimento e aqui que muitas vezes nós nos enganamos porque nós queremos entender queremos fazer entendemos pouco compreendemos pouco e as vezes nós erramos por falta de pouca compreensão por falta de sabedoria por falta de entendimento por que? porque falta nos conhecimento de Deus Deus está falando essas palavras o meu povo não me conhece eles vêm para mim eles não entendem você está entendendo hoje querido o que Deus está falando com você e comigo que nós vamos começar a entender meu povo vai entender os meus preceitos do Senhor o meu povo hoje que está hoje aqui em Belém que está em Manaus que está aqui no Brasil que está ouvindo a palavra que vem pela Boas Novas vai entender meus propósitos vai entender minha palavra vai entender o meu amor vai compreender os meus os meus cuidados vai compreender quem eu sou mas sabe por que? porque primeiro passaram e gastaram tempo em me conhecer você conhece o teu marido? creio que sim você conheceu ele um dia casou no outro? raramente isso acontece você leva um tempo durante o namoro noivado para conhecer aquela pessoa ou você conhece a vez de carta de telefone mas mas comumente você conhece pelo diálogo pela conversa não é? então para você ter entendimento de quem ela é você tem que conhecer ela e é isso que Deus quer requer tempo requer busca requer desejo requer correr atrás e é isso que Deus quer de nós hoje hoje essa palavra para nós mais relevante do que nunca Deus está falando hoje eu criei filhos mas eles não me entendem sabe por que? porque não me conhecem não conhecem a minha palavra carregam ela para a igreja como se fosse um amuleto grande pesado mas durante a semana não abrem ela para ler para observar para estudar só levam para a igreja volta e coloca numa estante cheia de pó e fica ali ou então pior ainda deixa ela aberta ali no salmo 91 como se fosse um amuleto que desse sorte querido bíblia não é amuleto bíblia é um livro poderoso escrito por Deus para te dar vitória para te fortalecer para te ensinar para te guiar para te orientar mas tem que ser lido tem que ser compreendido mas só vai ser compreendido se você conhecer o autor dela o autor dessa palavra então Deus está falando hoje essa palavra é relevante hoje Deus está falando eu criei mas os meus filhos estão tão ocupados em rituais né na religiosidade eu cumpri minha leitura eu cumpri meu dever eu fui dei meu dízimo fui para a igreja Deus não quer isso não não estou dizendo que não é importante ir para a igreja a casa do Senhor é o lugar que nós devemos desejar estar sempre mas não é para cumprir um compromisso ou cumprir não é uma uma lei é porque eu amo estar na casa do Senhor é porque eu amo Deus eu quero conhecê-lo mais desejá-lo mais chegar mais perto dele então isso é conhecer e quando eu conheço eu vou entender quem Deus é os propósitos dele e aqui Deus está lamentando o meu povo não me conhece o meu povo não me entendem desconhecem sabe falta-lhes conhecimento vou dizer algo para você hoje você e eu vamos compreender Deus se primeiro nós conhecermos a ele vamos compreender a palavra dele os ensinos dele os mandamentos dele as orientações dele os planos dele os projetos dele os desígnios dele se primeiramente tomarmos tempo em conhecer Deus mas o que que estava separando então esse povo de Deus esses filhos do pai está aqui no versículo 4 se você está me acompanhando Isaías capítulo 1 versículo 4 diz o seguinte ai desta nação pecaminosa desses filhos que cometem pecados povo carregado de iniquidade raça de malignos filhos corruptores abandonaram o Senhor blasfemaram do Santo de Israel voltaram para trás essa palavra é relevante essa palavra é relevante hoje quantas pessoas hoje que me assistem e conheciam o Senhor e oravam ao Senhor e amavam ao Senhor e colocavam o Senhor em primeiro lugar mas voltaram para trás não estão indo para frente estão cada dia mais desconhecendo Deus não entendendo mais não compreendendo cada dia menos porque voltaram para trás hoje Deus está falando com você sabia? você que voltou para trás Deus está usando a minha boca eu também sou uma profetisa do Senhor Isaías era um profeta e hoje Deus está usando a minha boca para te dizer que você voltou para trás e Deus está falando eu criei você eu amei amo você cuidei de você eu fiz tudo e você voltou para trás e quando a gente volta para trás o nosso conhecimento se enfraquece o nosso entendimento ainda mais mas hoje Deus está falando uma palavra de vida para você nós estamos aqui para condenar de jeito nenhum porque Deus não condena nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Deus está falando só a verdade de que ele fez ele criou mas o que está separando? por que estão voltando para trás? estão envolvidos com iniquidade com perversão com pecado sexual com deformidade moral não é? estão ali com com coisas que são mais interessantes quem sabe você voltou para trás porque você está tão ocupado no teu novo momento de emprego de trabalho de faculdade de estudo de namoro e você fala não tenho tempo então algo tem que sair da minha agenda o que vai sair da minha agenda? a igreja vai sair Deus infelizmente você está tirando o mais importante da tua vida porque faculdade fica em segundo terceiro plano trabalho ministério o que quer que seja até a tua família o primeiro é Deus a palavra dele a casa dele e Deus fala o pecado então o esfriamento a perversão a deformidade a cabeça o entendimento está doente olha o que diz em versículo 5 da palavra do Senhor por que a vez de ainda ser feridos visto que continuais em rebeldia vocês vão ser castigados porque são rebeldes toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo quero dizer para você hoje Deus está falando essa palavra aqui para você a palavra aqui Isaías é o profeta mas a boca só quem está falando é Deus Deus está falando a mente está doente e porque a mente está doente o coração fica enfermo e o que que enferma o coração falta de perdão ressentimento ódio ira amargura ancor julgar invejar falta de amor mas quando a gente conhece Deus nós entendemos que ele acolhe que ele ajuda que ele ampara que ele perdoa mas o distanciar gera esse pecado e quando nós permitimos a nossa mente né nela tudo o que permitimos na mente irá afetar diretamente o nosso coração Deus fala isso vocês está dizendo na vossa cabeça a doença e o coração está enfermado porque o que você permite aqui vai entrar aqui não tem como desassociar ah mas só está na minha mente vai afetar as tuas emoções vai afetar teu coração e vai afetar o teu relacionamento com Deus então cuidado que você permite entrar na tua mente e a entrada para a mente são os nossos olhos e os nossos ouvidos o que que os nossos olhos estão vendo o que que os nossos ouvidos estão ouvindo será que é construtivo será que é bom será que exalta a Deus será que exalta a palavra ou denigre ou fere a família fere os valores o que que você está ouvindo o que que você está vendo porque a porta para a tua mente é através dela a tua mente pensa naquilo que você vê a tua mente pensa naquilo que você lê a tua mente pensa naquilo que você ouve e Deus está falando se tua mente está enfermada doente o teu coração também estará e ele está dizendo aqui o que que afeta o que que está fazendo enfermar tem um nome só um pecado e vou dizer para você querido pecado existe para você que está querendo discutir e falar mas será que existe como uma vez eu ouvi uma pessoa falar ah pecado é você não viver a vida imagina que definição mais macabra do que pecado é pecado é errar o caminho é transgredir a palavra a lei do senhor é errar o alvo é transgredir é rebeliar é se opor em obedecer e reconhecer Deus e Deus está falando o problema está aqui eu criei filhos amo eles mas eles escolheram o pecado escolheram viver longe de mim se afastaram de mim dos meus planos e não por não conhecerem verdadeiramente quem eu sou não me entendem não sabem me adorar não sabem cultuar não sabem louvar não sabem honrar e aqui nós vamos entrar numa parte onde Deus fala o culto hipócrita porque era um filho dele filhos e iam pra igreja chegavam na igreja cheio de hipocrisia cheio de de dolo de engano isso é muito forte essa é a palavra do senhor hoje para nós e Deus está falando esse povo eles vêm estão ali mas eles não me conhecem o culto deles nasce não do amor mas vem de um pouco conhecimento vem da superficialidade nós vamos agora para o intervalo e nós vamos voltar lendo essa passagem sabe Deus fala aqui de que serve essa multidão dos seus sacrifícios olha que palavra forte Deus fala eu estou farto estou cansado de receber sacrifício de carneiro de gordura de animal de tudo que vocês colocam para mim mas se o coração de vocês não está nisso do que adianta é muito forte essa palavra hoje é relevante para agora 2015 pleno século 21 Deus está falando conosco hoje nós vamos agora para um pequeno intervalo porque é necessário mas a gente vai voltar e se você puder me acompanhar nós vamos voltar no versículo 10 11 12 e depois nós vamos terminar no versículo 20 temos uns 10 versículos pela frente ainda mas a gente vai rapidamente para o intervalo e vamos voltar daqui a pouco mais com você daqui a pouco mais eu volto eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim